Wally, aumenta a porra do grave De novo os bico tá pousado, nos kit enjoado A firma tá forte, eu quero ver pegar Não aguento mais ver dinheiro, tô bom, nada de malote Mas não vou deixar o dinheiro me comprar Só não toca na minha jeans, 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 jeans Origina eu tenho também, bem, 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 bem Tô portando só de cem, 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 cem Tô sem tempo pra ninguém, então vem, vem, vem Não me chama de beat se não dá problema Poucas ideias não tem nem esquema Olha quem chega e invade na cena Tô destruindo o seu sistema, tô pisando fofo Ruando baixo só pra despistar os bics Se a gente quer em topo, não me rebaixa Esse ano nós fica aí Então joga no peito que a mãe se rola Prende na rua e não na escola Fazendo o dia igual faz uma rola De cocote eram as minas recolam A boca tá roxa e dá suco de uva Tá chovendo um green, abre o guarda-chuva Quem dorme na reta, capota na curva Tô sempre de perna, mas não se curva Pode falar que eu tô chata Mas só cuido do que é meu Porque a direita mala Se não o B.O.S. eu Eu sei que também tô malo E não tem mais mala que eu Só não deixo meu aes Brilha mais do que eu Só não deixo meu aes Brilha mais do que eu Só não deixo meu aes Brilha mais do que eu Só não deixo meu aes Só não deixo meu aes Só não deixo meu aes Bola a bomba pra mente bugar Trip preto pra jeans aparecer As patricinha quer ser minha B Não vou deixar isso acontecer Carburo no cupê Yau, yau, yau Carburo no cupê Yau, yau E o cabelo tá na régua Pronto pra partir pro baile Chega com os dois pés firme E não agindo de freestyle Tô de robo off-road Trajadão de Ralph Lauren E se os picos brotassem É só não contar os detalhes A mente milionária Que vocês nunca teve E eu, eu nunca perco essa wave Que é pôr uma água da fonte Só que vocês vivem sem sede Da mente milionária Que vocês nunca teve Que vocês nunca teve Só não tá claramente change, 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 change A origem eu tenho também, vem, 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 vem Tô portando só de cem, 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 cem Tô sem tempo pra ninguém Então, vem, vem, vem Tchau, tchau, tchau